Olá meus queridos youtubers muito boa noite para vocês aí que Deus abençoe esteja em vossos lares do meu lar do meu lar do meu amorzinho aqui da minha câmera Gueldo Ducha se você não me conhece ainda Robertão canal Edu Camilha pode se inscrever deixar um like para a gente aí que você vai estar ajudando bastante beleza o que a gente vai falar hoje você já viu aqueles aparelhinhos lá que você tira verruga você tira manchas de pele e tal Talvez você já tenha visto alguns vídeos no YouTube aí no Facebook Instagram etc e tal né aí o que que eu fiz eu tenho uma uma verruginha pequenininha na perna aqui me deu vontade de extraí-la né aí eu falei meu como é que eu faço isso eu vou no médico fazer um procedimento cirúrgico passar a fazer vários exames eu consigo fazer sozinho então eu vi que algumas pessoas vêm conseguindo resolver isso daí tá é uma coisa muito importante tá pessoal isso aí pode trazer danos lesões na pele etc e tal então eu indico que você procure um especialista e um médico beleza pura eu que sou meio doidão e faço meu negócio aqui de boa aqui tranquilão tá bom beleza aí eu andei olhando no Mercado Livre tá no Mercado Livre a gente tem aqui Mercado Livre né o site que a gente faz compras eu achei esse aparelhinho tá que é esse aqui que tá aqui na tela para a gente ver aqui ó tá e eu vi que esse aparelho aqui lá no Mercado Livre ou ele tá 200 300 400 reais tá carinho aí que eu fiz eu vim procurar aqui no AliExpress tá no AliExpress ele tem aqui ó por 108 reais ou até 139 dependendo do kit né se você comprar ele sem caixa é 108 se você comprar ele com uma caixinha passa a ser 139 reais sendo que não é cobrado nenhum frete para ser enviado aqui para o Brasil tá bom esse aqui o equipamento eu comprei ele aí demorou aqui vai em uns 20 dias eu acho para chegar aqui em casa ele tá aqui comigo tá ok e eu vou fazer um tem box com vocês agora para vocês verem como é que é e na sequência aí talvez não nesse vídeo né mais um vídeo próximo aí eu vou fazer um procedimento Zinho aí tentando queimar essa verruguinha que tá na minha perna aqui e vou mostrar para vocês para ver qual é a eficácia dele tá legal então vou abrir com vocês aí bora lá bom a gente tem aqui embalagem tá made in China vocês podem ver que tá um shiny 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 aqui meu nome tudo certinho não tem nenhum rasgo no saco não tem nada veio bem embaladinho tudo certinho eu fiz o pedido mais barato né que é para não fiz questão de vir a caixa dele então a gente já abre aqui ó ver que facilmente você acessa o produto ele vem desta forma aqui vamos ver agora não temos mais nada no saquinho e ele é isso aqui tá ele vem embaladinho aqui vem um saco com um fecho o fecho térmico e ele vem com esses componentes aqui ó então primeiramente a gente tem aqui o equipamento ele vem envolto num plástico aquele plástico que o pessoal acha que usa na cozinha né que ele meio que gruda solta aqui então a gente tem aqui ó o equipamento tá aqui onde vão ser acopladas agulhas outros equipamentos dele aqui a gente tem um digitalzinho que é o medidor dele falando quando tá ligado ou não a força que tá sendo usado ou não tá esse aqui eu achei legal que tem uns que você tem que ficar apertando para ele a efetuar o lançamento do plasma não é isso aqui não você só liga ele você vê qual a força que você colocou para ele trabalhar aqui e você encosta na pele ele já vai fazendo a descarga do plasma e da energia tá ok então é que é o bico dele é onde é colocado essa agulha que vem aqui ok e aqui a gente tem o corpo dele ó ele é anatômico né vamos dizer assim você consegue segurar ele como se fosse uma caneta para ter uma maior certeza aí de onde você vai tá aplicando a agulha tá ok aqui o visorzinho aqui tem uns desenhos né dizendo que cada botãozinho e display faz aqui a gente tem um local onde ele vai ser carregado tá ele vem na cor cinza e branca aqui tem uma etiquetinha com shingling snow aqui e aqui deve ser a respiração para que ele não se aqueça tá então isso aqui é o primeiro a gente vem nesse envelope aqui a gente tem a primeira agulhinha que a gente já viu nesse segundo envelope a gente tem aqui uma agulha que ela é um pouquinho mais grossa né aparentemente é só para vocês verificarem aqui a gente tem aqui uma terceira agulha que veio solta né ela saiu aqui do do envelope dela que ela tava aqui vamos colocar de volta então a gente vem com duas agulhas e mais essa agulha aqui que é mais fininha e é mais comprida acho que para você acessar determinados locais mais fundos na na pele ou em alguma dobra onde você fosse a passar o plasmo né e a gente vem aqui com o carregador de carrega usb tá então aqui a gente tem entradinha dele ó que vai entrar aqui e essa outra extremidade a gente vai colocar lá no nosso computador nosso computador ou qualquer equipamento que você tem que que possa fazer esse carregamento aí tá ok a gente vem aqui com uma sílica né que é para proteger ele para não dar maresia etc e tal para as inabra essas coisas e aqui ele vem com manual que eu acho que não vai usar muito que tá tudo em xing língua que eu não vou entender nada tá mas ele tem que o instrução manual tem a parte em inglês aqui que dá para entender bem algumas fotos aqui do produto aqui outras fotos e é isso aí tá bom pessoal esse aqui é o nosso produto para tirar as verruguinhas e tirar essas manchinhas da pele essas coisinhas aqui tá ok eu já vi alguns eu já vi alguns procedimentos aí alguns vídeos que foram feitos aí no no youtube é no facebook sempre tem a moça que está sofrendo a aplicação e uma moça que está fazendo aplicação no meu caso aqui possivelmente eu mesmo faça todo esse procedimento ou pedir para minha filhota aí para fazer aqui na perninha do papai perna máscula de cara forte a cara de mal tá bom pessoal então é isso aí tá é se vocês gostaram do vídeo aí foi só para trazer umas informações de suporte caso você queira comprar se você gostar se inscreve no nosso canal deixa um like que um pouquinho mais para frente aí com o tempo eu vou produzir o vídeo fazendo essa extração da verruguinha aí para te ver se dá certo aí como é que se esquece dói se arde se fura se rasga se queima aí tudo que acontece aí beleza pura é nóis um abraço é com Deus que aí essaこれは a a